Música Então fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje a gente teve o tão esperado Elo Reset Onde todo mundo simplesmente foi resetado pro Elo Ash 4 Que seria basicamente o que eu chamo de latão, né velho? A gente tem o latão, o bronze, o prata, o ouro e o iridescente Que seria o Elo mais alto aí, correto? Bom, a gente não tem pareamentos no jogo pra quem é mais novo aí por Elos, tá? É por skill-based matchmaking, ou seja, por habilidade Então não é porque eu estou no iridescente que eu só vou puxar pessoal de iridescente, correto? Bom, vocês estão vendo aqui em cima de mim que eu estou no bronze 4, correto? Eu estava fazendo live hoje de manhã, pra vocês que não seguem ainda na Twitch Link na descrição, tá? Pra não perder as lives Sempre começo ali pelas 9h30, 10h, tá? Então já estou aqui no bronze 4, certo? Estava no Ash 4, né? Então já upamos basicamente um Elo hoje de manhã ali Mais ou menos 3 horinhas de live, correto? Bom, e o que que isso significa? A gente ganhou, como vocês podem estar vendo aí na imagem 250k de blood points pelo lado do killer, que eu estava iridescente 1 E ganhei 200k de blood points pelo lado sobrevivente por estar iridescente 4 Basicamente totalizando 250k de BP, correto? E ambos os lados voltaram pro Ash 4 Basicamente é isso toda a Season 1 agora A gente vai upar o nosso Elo E quão longe a gente chegar, mais blood points a gente vai ganhar Nossa, que ganha mais blood points, cara? Que merda? Basicamente isso, é só isso, é só blood points, basicamente Bom, peguei uma partidinha de live nesse Elo Reset Uma partidinha que ficou muito, muito, muito nice E foi bem disputada, certo? Eu tive que focar bastante na partida, correto? Vocês vão ver ali o pessoal trocando uma ideia no chat e tudo mais Bom, vou falar rapidamente aqui da build que eu tô levando pra essa partida E bora pra ela, vamos lá Tô levando então o enganei você, o bambuza, o perquisinho do palhaço Cada vez que eu pulo uma janela, eu pulo essa janela 15% mais rápido, correto? E tranco ela por 16 segundos Tô levando então o Assim Giro Carrossel O perquisinho que quando eu engancho sobrevivente eu tenho 45 segundos pra quebrar um gerador Cada vez que eu faço ação, o gerador quebrado regride 25% do seu progresso total instantaneamente Tô levando então a intuvação corrompida Cada vez que começa o jogo, os três geradores mais distantes de mim são trancados por 120 segundos Por dois minutinhos E tô levando o feitiço a arruinar Cada vez que o sobrevivente está trabalhando o gerador, ele para Esse gerador começa a regredir instantaneamente 200% mais rápido da sua velocidade padrão Bom, então é isso pessoal Eu lembro que eu levei o Mori e ele foi muito providencial Eu levei o Morizinho verde ali só pra dar uma brincada Mas no fim ele foi muito, muito providencial pra partida, correto? Bom, espero que vocês curtam o videozinho Vamos todo mundo, busca do ranking novamente e decente É isso aí, um grande abraço Valeu, falou e eu fui, segue na Twitch No, blá, 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 meu Deus do céu Segue na Twitch pra não perder as lives, hein pessoal Link na descrição Deixa eu pausar a música Bora lá Demo George no Elo Reset Deixa eu botar um aqui, como quem não quer nada Eu vi que deu um dropzinho ali de quatro coisas, tá pessoal Se estiver dropando o frame, pelo amor de Deus, me digam Gão, tá travando Dá um jeito aí na live, faz alguma coisa Caralho Mas é assim? O cara nasce do lado do meu totem? Caraca, me senti em 2018 agora com o ring antigo, hein Dez segundos de partida Vou até cronometrar se isso daqui for pro canal, velho Ainda bem que eu tô de pop, cara Tenho certeza que esse totem nasceu muito do lado de um gen Play Bora Aqui é só apertar W, mano Não tem muito o que eu fazer, não Ela tem dead hard, essa mina aqui Ah, se eu tivesse me escorado Quero fazer ela ir pra cá Eu não quero que ela vá pra check de novo Nice Bora, vem cá, dá a lanternada Será que eu consigo mais um madão, velho? Não, esquece Tá de life Tá, então essa mina tinha Unbreakable com Soulguard Ok Já foi dois geradores Eu tô me sentindo Em campeonatos Tô perdendo muito tempo com essa guria Vou ter que sair dela Esse maluco deve estar rushando esse gen aqui Esse maluco deve estar rushando esse gen aqui Ok Stop Ok 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 Primeiro, ganchos, três giradores. Basicamente isso. Três, quase quatro, né? Ok. Ah, maluca, só foi, só foi, velho. Só vazando. É outra que deve estar de life também. Vai. Ah, mano. Tô com paciência não, velho. Vou bater logo no maluco. Ok. Tem alguém me seguindo pra dar lanternada, velho. Desculpa, não tá lendo o chat, tá? Tinha, né? A mina simplesmente parou de me seguir. Vou ter que botar esse cara nesse gancho aqui pra poder chegar naquele gen. Se eles não terminarem antes. Ok. Como tu escolhe partidas que vão pro YouTube? Partidas interessantes, mano. Ah, você só posta o que ganha. Tem pessoas que falam assim, né? Ninguém quer ver alguém perdendo, né, velho. Principalmente partidas onde tu toma gen rush e tudo mais. Mas partidas em que o poder do killer é bem utilizado. O complemento de ad-ons. A build em si. São partidas interessantes. Por exemplo, se eu vencer essa partida, ela tem um alto grau de chance de ir pro canal. Por quê? Porque é uma partida em que eu fiz dois ganchos. Já tomei quase quatro geradores. E pra mim virar isso daqui vai ser muito difícil. Porque esse cara não tem coisa, mano. Eu preciso pegar esse maluco e dar um pop lá de novo, velho. O cara tá clicando a lantarna que nem o louco. Clic, 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 clic. Acho que eu chego ali pra dar mais um pop. Chego. Mano, o que tá me salvando por enquanto é pop, velho. Ok. Ah, eu fui um pouquinho mais pro lado achando que ela ia tentar desviar, velho. Eu preciso tunelar esse cara, mano. Se eu não tunelar esse cara, eu perco a partida. Eu preciso voltar naquele gerador também. Agora eu preciso voltar naquele cara no chão. Porque a mina vai levantar ele. E agora eu preciso tirar esse cara do jogo. Só que provavelmente, se eu fizer isso, eu vou tomar aqueles dois geradores lá. Se as minas forem espertas, né? Boa. Ah, eu podia mementar ele, verdade? Só que o memento dele demora um pouquinho. Eu tô precisando de tempo, velho. Não tô usando os portais, não é verdade. Tomei aquele do fundo e provavelmente tomou esse daqui também, né? Se não tiver ninguém naquele gerador... Ok. Ok, eu vi a Nia. Ok. Sem barbecue fica um pouquinho foda pra mim saber se tem alguém naqueles geradores lá. Ok, essa mina não tá. Tem, tem gente naquele gen, velho. Eu preciso dar um pop urgente. Desculpa não estar lendo o chat, pessoal. A partida tá bem complicada mesmo. Tomara que os dois tenham ido lá salvar, velho. Ele sempre vem pela direita, né? Eu já tinha dado dash, velho. Não pode. Não pode. Isso, vai lá pro outro lado do mapa, vai. Ela vai querer check, velho. Eu não quero check, hein. Preciso derrubar esse cara muito rápido, velho. Muito rápido. Essa é uma das melhores variações de pântano que eu já vi, cara. Olha isso. Que bom que esse maluco... Tá gastando umas paletes boas. Ok. Empurrei lá pro lado do mapa que não tem mais nada. O maluco gastou as duas paletes boas que tinha aqui. O jogo me prendeu, velho. Tá fuking. O jogo muito puxou pra cima do... Do gen, cara. Que isso? Ok, obrigado. Eu quero só pegar a mina do chão e dar um pop naquele gerador do cara. Vem cá, meu parceiro. Agora eu não sei como é que tá o estado daquele gen. Eu preciso botar um portal aqui e ir pra lá. Uh, partida complicada, cara. Partida complicada. Beleza, tá zerado. Nice. Mano, se isso daqui fosse um SWF, eu já teria perdido há muito tempo. Porque eles tão sem o fator comunicação. Pra dizer qual gerador tá avançado. Ah, como eu odeio a C-Validation Hit, cara. Bom, se esse cara tiver DS, velho. Eu vou comer esse DS dele agora. Bora. Se esse cara tinha DS, o meu molho foi muito útil agora, velho. Muito útil. Ai, Gal, mas aí você não tem o pop. Os dois geradores são bem... Resetados até, velho. Opa, caralho, mano. O maluco tá escondendo atrás do gen. Tá fuking. Dá pra virar essa partida aqui, família. Dá pra virar, velho. Bem possível agora. Nossa, o maluco deu DH. Se ele não desse o DH, eu pegava no dash. Meu Deus, o cara voltou, mano. Ah, esse aqui é o mais ruinzinho deles, né? A mina tirou o portal de lá. Quer isso, BT? Só uma BT, então. Vou brincar um pouco com essa mina aqui. Ela tem DH, né? Se eu não me engano. Ou é, life. DH. Certeza. Era pra pular a janela rapidinho. Ali não tem como o meu dash não ter pegado, velho, nela ali. Eu fui, tipo, jogado pro lado, assim, de ladinho, tá ligado? Por causa do DH dela. Ok, mana. Seu amigo não voltou pro gen. Não sei se ele voltou pra fazer aquele gerador lá. Vamos lá. Shazam Sayajin! E aí, meu querido? O cara tava lá perto pra salvar. Cadê tua amiga? Correu pra cá. Ah, ela tem o perk da Nancy de se curar? Ah, ok. Achei que ela ia tentar pegar essa janela dele de alguma forma. Tô me travando no que aqui, mano? Graças a Deus que esse maluco gastou duas paletes boas aqui no meio. Ok. Mano, tu tem ou não tem DH, mana? GG, família. Meu Deus do céu. Ruim em 10 segundos. Basicamente, 3G em pouquíssimos minutos. Mais uma partida virada, velho. Pelo amor de Deus. Tá nice, velho. Essa daqui se pá vai pro canal, hein, velho. Essa partida aqui se pá vai pro canal, hein. Só tem que ver se o VOD ficou nice. Se não travou, se não caiu o frame, se não pixelou. Não chego lá, tem que ser aqui mesmo. E Mori providencial também, né? Não esquecemos dele. GG. Stoli BR, e aí Stoli. Como é que vai, meu querido? Sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de segunda-feira, 10h23 agora da manhã. Deixa eu ver o que o pessoal tava falando ali, mano. E eu achava que era um Quentin. Não, não, mano. Era um Jonathan Byers. Recentemente eu comprei a skin dele, né. Ó, todo mundo resetado aí, ó. Ó, cheguei no 3 já. 32 mil, velho. Essa partida aqui vai pro canal. Digam oi, YouTube aí, mano. A partidinha foi nice, cara. Nice, nice, nice. Dois peeps. GG. No, 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 no.